Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô bom hoje, se hoje as minhas lobrigas tão assim, ó? Hey! 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 Porque hoje é de experimentar as coisas, né, fumar do céu? Peguei alguns doces que veio lá no vídeo que vocês mandaram pra mim, que vocês... Como fala? No vídeo de abrindo as coisas... Ai, eu esquecendo o próprio... O nome é o próprio vídeo, gente do céu! Eu tô falando que eu tô só ladeira abaixo... Não tá fácil, fumar do céu! No vídeo de abrindo as coisas, que vocês mandaram um monte de doces pra mim Que veio lá na caixa da dona Rubenice Só que a maioria já tem experimentado, então o que que eu vou fazer, fubá? Hoje eu vou experimentar só chocolate, fubá do céu! Ai, que delícia! Tem alguns aqui que eu nunca experimentei... Olha um leque de chocolate, fubá do céu! Me senti uma gueixa! E eu vou experimentar esse, fubá, por grau de amargura! Eu vou começar com mais doce, até terminar no mais amargo, nem que seja um fel! A sorte é que eu arrumei meu dente, né? Imagina a hora que eu mastigasse? Ia doendo a minha alma na próxima encarnação, a dor! Da mordeiro doce com cárie no dente! Meu Deus do céu! A gente dá aqueles pulos escarpados pra trás, que nem a Daiane dos Santos! Nem sei se ela pula no meio da olimpída ainda, mas eu sou da época da Daiane dos Santos! Foi há 84 anos! Bom, onde vai começar a experimentar aqui então, fubá? Se inscreva nesse canal! Eu tô tão pedindo pra vocês se inscreverem! Tem hora que chega a cair minha pressão! E você não escreve! Se inscreva, fubá! Não faça feiura pra mim! Eu adoro saber que vocês estão inscritos! Quem já tá inscrito, aperte o joinha, porque daí o YouTube percebe que você gosta e manda pra mais gente! E eu percebo que vocês gostam e faço mais desse vídeo! E aperte o sininho também, que é pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo aqui, fubá! Mas se não avisar, vocês já sabem, né, fubá? Eu tô aqui! Venha, venha! Bom, como eu falei pra vocês, eu vou experimentar por grau de amargura e grau de pretice! Porque daí quanto mais preto, mais puro ele é! Vou começar por esse daqui, fubá! Isso aqui é branco, né? Deve ser assim, só um trisco de chocolate! O que não quer dizer que não seja gostoso! Eu não lembro se eu já experimentei esse, fubá! Se eu experimentei, vocês me perdoem, mas eu não lembro não! Olha, e vem dentro do saquinho! A gente que é pobre, não tá acostumado, é perigoso morder com o saquinho e tudo, né? Não sabe? A gente pega no escuro, escondido da mãe da gente de noite... Olha o que a gente vê! Já tá mordendo no saquinho, ó! Ele vem desse jeito assim, ó! Parece um tipo de um biscoitinho! Deixa eu ver o sabor! Hummm! Que delícia! Gente, se eu não fosse fazer o resto do vídeo, eu ia comer esse negócio inteiro! Olha lá, já vi aqui a pobrice! Eu abri com os dentes, que vocês viram, né? A gente é uma mania de abrir as coisas com os dentes, mas... Esse negócio tem um negócio de abrir aqui, assim, quer ver? Olha que finíssimo! Tem um tipo de uma gravatinha aqui que você puxa, ó! E abre o chocolate! Não precisa meter o dedo! Ai, vamos estar comendo um biscoitinho? Só mais um! Hummm! Eu não posso ficar comendo muito, porque senão eu não aguento comer os outros! E sem falar que a gente come muito chocolate, muito chocolate demais! Daí sorta a minha barriga, amanhã é mais que nem um pato, né? Se dá um passo muito largo, pinga no chão! Vocês já sabem do que eu tô falando! Ai, que baixa, né? Fazendo vídeo de experimentar as coisas e falando besteira! Bom, vamos experimentar esse daqui, fubá? Que esse aqui ainda não é amargo! Esse aqui é um chocolate ao leite, mas ele vem com damasco! Me senti a jasmini agora, sendo agradada pelo Jafar! Que damasco é lá da terra da jasmini, não é? Olha que bonito! Dá até dó de comer, danada! Deixa eu abrir aqui! Eu gosto de fazer assim, ó! Quebrar ele primeiro, depois quebrar um pedacinho! Ó! Ai, que cheiro gostoso! Ai, pelo menos veio um pedacinho do damasquinho! Tá vendo aqui, ó? Tem que morder bem no damasco! Eu já comi damasco? Ai, já comi quando eu fui pra São Paulo, ano passado, fubá! Infelizmente eu tive que apagar o vídeo, mas qualquer dia, o dia que eu achar damasco de novo, eu como pra vocês verem! Mas vamos comer esse aqui! Fubá do céu! Hummm! Que delícia esse chocolate de damasco! Nossa, as minhas lobrinhas tão assim, ó! Abismada! Porque elas nunca viram isso na vida! Ai, eu não quero continuar o vídeo, eu quero comer esse! Ai, eu tenho que continuar fubá do céu! Gente, o que significa um chocolate gostoso desse? Nossa! A hora que vocês vêm, você tem que experimentar! Vamos pegar esse aqui agora! É 40% de cacau! Quer dizer, já pretou mais um pouquinho! Vamos ver onde que abre! Eu já tô quase metendo o dente! Eu não tenho um negócio de abrir, né? Hoje em dia, tudo bem que o negócio é abrir! A gente mete o dente de sem vergonha! Pra mostrar que tem também, né? Eu não sei quanto tempo que duram esses dentes na minha boca! Porque esses dias eu quase fiquei sem! Ó! Vou pegar um pedacinho aqui! Já tá mais pretinho, vocês viram? Hum! Que delícia! Esse chocolate amargo é mais durinho, né? Aqui tá escrito meio amargo! Quando for 90% vai tá escrito um fel! De tão amargo! Mas eu gosto de chocolate amargo! Ai, pega mais! Começa nesse pedacinho! Com quem não quer nada! Ah! Que delícia! Agora vamos pra esse daqui, fubá! Esse tem 55% de cacau! E tem laranja aqui pro meio! Será que é gostoso? Vou experimentar, né? De inocente! Imagina um pacote bonito disso aqui! Acho que metade do preço de um chocolate desse já vem na caixinha! Que chocolate que eu sou acostumado a comer! Daquele que vem na loja da Mai Barata! Que você come e ele gruda no seu da boca! Que é só gordura hidrogenada! É um sebo-porco! Deixa eu parar de falar! Mar, que é gostoso também! Ó! É mais durinho, ó! Mai Preto! Cadê a laranja? Não, cheiro de laranja tem! Eu quero achar a laranja aqui! Ai, fubá! Mas nem o bagaço eu tô achando! Deve ser suco de laranja, né? Eu achando que vai tá aqui um bagaço, uma casca, alguma coisa! Deve ser suco! Vamos experimentar! Nossa, que delícia! Hum! Isso aqui colocaram o néctar da laranja! Porque tá uma delícia mesmo! Olha! Não precisa nem achar! Basta o sabor! Meu Deus! As lombringas tão assim, ó! Agradecendo de pé junto! Falando, meu Deus! O que que tá acontecendo? Nós não merece tanto! Minhas lombringas tão se sentindo no Roda Roda Jecti! Com a Patrícia Bravanel! Nossa, mas esse é gostoso demais! Vou até comer um pedaço aqui! Mais gostoso que o de Damasco! Apesar que até agora eu não vi chocolate ruim, né? Toda hora é gostoso! Ai gente, não existe chocolate ruim! Existe? Eu até agora não conheci nenhum! Tirando aquele que é pura gordura hidrogenada! Que é um sebo que gruda no céu da boca! Mas não é chocolate esse, né? Esse é sim! É IV chocolate! Mas não é! Vamos experimentar esse daqui, ó! Esse aqui já aumentou mais um pouco! Que é 60% de pretume! E é com laranja também! E aqui tá falando que cacau é uma fonte natural de flavonoides e antioxidantes! Que eu não faço ideia do que seja! Bastava estar escrito aqui, é chocolate! Não precisava tentar me convencer com essas palavras! Vamos abrir aqui então! Ah não! Esse veio os bagaços pro meio! Vocês estão vendo aqui? Esse é outro naipe! O anterior veio o suco! Esse aqui colocaram o bagaço da laranja mesmo! Que é pra nós sentir o drama! Isso não colocaram semente, né? Quando eu era criança eu morria de medo de engolir semente de laranja e nascer pé de laranja na minha barriga! Imagina a hora que você olha pra trás e tá lá escapando um gaio já! Ai que Deus pai! É mais gaio de laranja que é cheio de espinho, né? Nunca mais ia sair! Eu ia ser um fubá laranjeira! Até sabiaia fazer mim na minha cabeça! Ai como que vocês falam besteira! Não sei se não vocês tiram tanta coisa! Vamos experimentar aqui então o chocolate com bagaço de laranja! Que delícia! Gente, eu não sei explicar! O outro é gostoso porque tem sabor de laranja já no chocolate! Eu até cuspi! Esse é gostoso porque você vai morder no chocolate e de repente você acha laranja! E a hora que você morde fubá do céu chega a laranjar a boca sua! Que delícia! Nossa! E eu achava que eu tava arrasando com diamante negro! Por causa do açúcar queimado no meio! Tô mal acostumado aqui fubá! Tô me sentindo a Isadora Regina! Nossa! E vai ficar melhor agora! Porque esse é o último que nós vamos experimentar! Que é 70% de pretume! Quer dizer, 70% de... Como que fala? De amargura! Não é amargura! De cacau! Colocaram 70% aqui! Quer dizer, o dono da fábrica tá falando assim... Vocês querem chocolate? Tá chocolate! Jaguarada! Eu sou mesmo jaguarada que come chocolate! Olha! Esse não é nem de desencaixar! Esse é de descolar! Deixa eu ver se não tem lugar de abrir! Não tô aqui sentindo a Isadora Regina! Não tô passando vergonha lá! Não tô falando! Tem lugar de abrir fubá! Será que os outros tinham também? Não! Esse não tinha! Não passei tanta vergonha! Não tô tão assim... Joga nas traças também! Eu tô aprendendo, gente! Olha só que finíssimo! É só puxar aqui, ó! Ai! Rasgou! Ai! Eu fui nascido e se criado no chocolate que gruda no céu da boca! Eu não sei! Abri essas embalagens mais chiques! Mas abri! Rasgou, mas abri! Ah! Também! O importante é que tem aqui dentro! Tcharam! Sabe o que eu gosto, fubá? De comer esse chocolate amargo bebendo Coca-Cola! Eu acho que fica uma delícia! Mas com o preço da Coca-Cola também! Se a Coca-Cola fosse ruim! A gente tinha que jogar a garrafa na cara de quem vendeu, né? Porque o negócio caro! É uma obrigação da Coca-Cola fazer com que a Coca-Cola seja gostosa! Porque o preço daquele, fubá do céu! Tem que curar até a pedra no rim! Deixa eu... O que tem a ver, né? Ó! Esse é preto! Preto preto, fubá do céu! Parece a peça do meu controle remoto ali! Mas não é prático não! Se fosse também amanhã eu ia cagar uma peça de Playmobil! Tem Playmobil preto? Deve ter! Playmobil tem tudo quanto é cor! Bom, vamos experimentar aqui! Vamos ver! Parece que tem até café pro meio de tão amargo que tá! Eu adoro chocolate amargo, fubá! Que delícia! Uma delícia deliciosa mesmo! Mas o que eu mais gostei, pra ser sincero com vocês... Cadê o que eu gostei? Sumiu! Foi esse daqui, ó! 60% de cacau com gomo de laranja pro meio! É uma delícia, uma delícia que não quer dizer que os ovos não sejam gostosos! Se eu pudesse eu comia tudo agora! Nem que amanhecesse com os dedos e tudo careado amanhã! Ia lá no Doutor Fernando fazer ele arrumar tudo! Queria voltar com sorriso que nem do Silvio Santos! Gente, esse é o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham se divertido! Espero que vocês tenham gostado! Eu experimentei esse chocolate! Vai tomar vontade de comer mais, fubá do céu! Talvez eu peguei mais um pedacinho de algum ou outro! Se não, solta minha barriga e já sabe o que acontece, né? Aqui embaixo tá lotado! Vai tá lotado mesmo de vídeo com vocês! Dê uma fuçada que você há de gostar! Lembre de trazer mais jeito aqui pro canal! Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir! Separem um dos dois e assistam, fubá do céu! Não percam essa oportunidade! Porque eu quero que vocês sorriam e sorriam bastantão! Sempre feliz! Porque eu adoro saber que vocês estão contentes! Pelo menos um pouquinho! Pelo menos na hora que vocês estão assistindo meu vídeo! Muito obrigado por esse chocolate, Dona Rubenice! Muito obrigado por todos vocês por estar junto comigo! Muito obrigado por sempre mandar presentinho pra mim! Muito obrigado por me assistir até aqui! Tchau, fubá! Até o próximo vídeo!